Pedistas como Gleice Hoffman estão apavorados com a possibilidade da cassação do Partido dos Trabalhadores. Será que finalmente, após roubos e responsabilidades desmedidas, teremos a devida justiça com o fim do partido mais corrupto do mundo? Como já mencionei em inúmeros vídeos, há uma enxurrada de provas que sustenta o pedido de cassação do Partido dos Trabalhadores. Durante seus 13 anos no poder, o PT recebeu dinheiro ilegal de bicheiros a ditadores. E até hoje saiu ileso, mesmo sendo esses financiamentos um crime. O deputado do PSL, Heitor Freire, protocolou uma ação ano passado pedindo a cassação do Partido dos Trabalhadores, o que engrossou o número de pedidos. Sobre o documento que já está ocorrendo no Tribunal Superior Eleitoral, ele afirmou Minha equipe analisou minuciosamente dados da Operação Lava Jato. Identificou, por exemplo, recursos provenientes de pessoas jurídicas sediadas no exterior, que levantam dúvidas sobre a procedência desse montante, que exige uma prestação de contas mais bem detalhada por parte do PT. Por isso, comemoro a decisão da Procuradoria para dar prosseguimento a essa ação e cobrar desse partido a produção de provas que atestam a idoneidade de suas atividades. O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril, aceitou a ação de cancelamento de registro do Partido dos Trabalhadores. No requerimento, afirma-se que a Operação Lava Jato demonstrou que o PT recebeu recursos de origem estrangeira e, portanto, ilegal e sujeito à cassação. O vice-procurador se baseou no dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, que afirma em seu artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira, estar subordinado à entidade ou governo estrangeiros, não ter prestado nos termos desta lei as devidas contas à justiça eleitoral. Para muitos especialistas, o simples fato do PT ter criado o Foro de São Paulo, uma organização de ajuda mútua entre países socialistas que atingiu a América Latina e África já seria motivo para a cassação. Mas é claro que o PT foi muito além, abusando do poder do Estado para criar um esquema de corrupção que afetou todas as esferas políticas e econômicas em algum nível. Seguindo o parecer, o vice-procurador-geral eleitoral solicitou a oitiva do doleiro Alberto Youssef e José Alberto, o ex-executivo da Toshiba. Em 2015, Youssef afirmou que o executivo da empresa José Alberto chegou a reclamar que o PT estava enchendo o saco para receber uma parcela de propina acertada com a empresa. Também foram pedidas gravações dos depoimentos prestados pelo grupo Kepelfels e pelo publicitário João Santana e sua esposa Mônica Moura. O levantamento dessas informações é para consolidar o caso onde R$ 800 mil da empresa japonesa Toshiba veio parar nas mãos do Partido dos Trabalhadores. E não podemos esquecer do depoimento do ex-ministro António Palocci que afirmou que o ex-ditador da Líbia, Gaddafi, enviou 1 milhão de dólares para a conta do PT. A líder do partido, Gleice Hoffman, que possui processos por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, veio em suas redes para criticar a ação. Já decretaram o fim do PT, mas seguimos firmes, fortes em defesa do trabalhador e por um Brasil soberano e mais justo. Adversidades não nos esmorecem. Antes, agora e sempre, seguiremos de cabeça erguida na certeza de que estamos do lado certo da história. Ninguém apaga a nossa estrela. É curioso ver a líder do PT afirmar que está do lado certo da história, quando a história mostrou o maior esquema de corrupção a nível global cometido por seu partido. O que ressalta que os parlamentares petistas trocam a palavra errada pela palavra certo com tanta frequência que já virou um transtorno obsessivo compulsivo. E sobre ninguém apagar a estrela do PT? Ah, cara, Gleice, essa estrela já virou uma estrela decadente e caiu em solo infértil. Portanto, não crie ilusões. Agora falta saber se o TSE seguirá pelo caminho da lei ou teremos um partido adicionado na lista da impunidade. Lista esta que segue com um grande número de parlamentares petistas. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos continuar na luta em prol do PT. E vamos continuar na luta em prol do PT.